Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar algumas ideias de brincadeiras que podem ser feitas com as crianças nas férias, então bora lá assistir o vídeo? Já tinha comentado algumas vezes aqui no canal que eu faço faculdade de pedagogia e tenho que juntar o útil com o agradável, sabe? A parte pedagógica com as férias. Eu fiquei uma semana com meu priminho aqui e quis tirar ele um pouquinho da parte mais cibernética, sabe? Só tecnológica, com computador, com internet, celular, enfim, e quis trazer um pouquinho mais de diferente, quis realmente fazer umas férias pra ele com atividades que eu possa participar, que minha mãe pode participar, que é a tia dele, e que você também pode participar aí com teu filho, com teu irmão, com teu sobrinho, enfim. Então, vamos lá às atividades. Recorte e cola eu acho também muito importante, muito legal essa atividade, porque faz com que a criança veja figuras diferentes, ela também ativa a coordenação motora, porque ela vai estar colando e tudo mais, e ela vai ver figuras, formas e desenhos, imagens diferentes. Recorte e fala assim por quê? Recorte e cola. Recorte e cola eu acho que a criança veja figuras, mas vamos lá às vezes. Olha que lindo! Adorei! Que lindo! Que lindo! Que gostoso! Vamos ver se tem mais! Tem mais? Vamos ver se tem mais? Tem zelda? Esse? Olha o Mario! Cabelo! Olha o Mario! É o outro Mario! É o outro Mario! Cicinário, cadê a tesoura? Também. É verdade, eu gosto. Como a propaganda do homem sempre fala, que se sujar faz bem. E a tinta guache eu acho que é ótima pra isso, porque ela sai depois, né? Você pode colocar uma roupinha assim na criança mais velha. E ela se diverte ali com a tinta, pinta, pode fazer desenhos, dependendo da idade da criança. Eu acho que também ativa muito a coordenação motora e tanto a imaginação da criança. Eu acho que é uma massinha. Você gosta de massinha? Você quer brincar de massinha? Eu comprei massinha pra ele, porque eu acho que a massinha ela traz aquela imaginação, sabe? Pra criança, além dela também saber das cores e tudo mais. A criança com a massinha, ela pode fazer um cachorrinho, fazer um gatinho, fazer um sol. Tudo naquele mundo dela. E por último, um passeio ao ar livre. Eu acho muito gostoso quando vai, sabe, pra um passeio ao ar livre. Porque a natureza, ela traz uma energia boa, ela renova a energia e a criança precisa também gastar energia, sabe? Principalmente quando você vai num parquinho, assim, numa praça, onde tem um balanço, um gira-gira, um escorregador. Onde ela pode realmente gastar essa energia, mas num ambiente gostoso, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem, façam muito com as crianças aí na sua casa, essas atividades que é saudável, que é gostoso. E vai tirar um pouquinho também daquela parte, sabe, cibernética, naquela parte mais tecnológica que hoje em dia nós estamos vivendo. Então, é isso. Um grande beijo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Também de seguir aqui nas minhas redes sociais. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.